Olá, galera de Caxias e região, e as novidades festivas para este fim de semana estão a todo vapor. Até porque faltam poucos meses para finalizar o ano de 2019, e os circuitos de eventos também vão acompanhar essa vibe. Mas enquanto o fim do ano não chega, acompanhe as dicas da programação da Agenda Cultural para este fim de semana. E a Agenda Cultural começa bem representada nesta sexta-feira com o rolê Interestelar do Garage Nacional, que vai trazer muito rock de qualidade lá na Nostra Pits. A apresentação começa a partir das 22h. Compareça! Também você vai prestigiar a Sexta Neja lá no Samba Hall. Presenças de Freire Andrade, Juan Suígue, Jefferson Costa, Bill Martins e Cauê Carvalho. E a festa começa às 21h e a entrada é liberada. Não perca! E o Samba Hall não para! Já no sábado você vai curtir a Noite do Tchauzinho, com a presença de Andrew e Rick. E a entrada é liberada. Vai lá! E as Rosas Guerreiras vão promover neste sábado, a partir das 8h da manhã, um aulão e roda de capoeira, além de palestras sobre o câncer de mama. E a organização fica por conta da Capoeira Guerreiros do Quilombo. E o evento será lá na Praça da Matriz. Compareça! E mudando a batida, para quem gosta de curtir um bom som reunido com a galera mais descolada, que tal você apreciar o Pool Party October? O evento vai reunir figuras do entretenimento caxiense, como Felipe Feijão, Pago Black, DJ Anderson, além da dança Lai Dias. O evento será realizado na Chácara Paraíso, localizado na Avenida Central, bairro João Viana. Se ligue que o evento começa a partir das 14h. Não perca! E para quem gosta de um som com violão, que tal você conferir os maiores hits da MPB, interpretados pelo cantor Chiquinho do Violão? Ele vai se apresentar na Nostra Pizza, através de um show beneficente, em prol da saúde de sua esposa. Reúne os amigos e compareça. Começa às 21h. E o Chiquinho do Violão não para. No domingo, ele vai se apresentar na churrascaria e restaurante Bola de Ouro, a partir do meio-dia. Chame a família e compareça. E o cantor Rogério Dumont vai se apresentar também neste domingo, no restaurante São Francisco, a partir das 11h30 da manhã. Opções de lazer para este domingo aqui não faltam. Agora, se seu programa é reunir a galera para curtir um bom filme, olha só os lançamentos que o Multicinemas preparou para você. Chame a galera e prepare aquela pipoca esperta e confira algumas estrelas da semana no Multicine Cinemas. E a gente começa com Malévola, a dona do mal. Cinco anos após, Aurora desperta do sono profundo. Agora a rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Philip. Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Woodstead, ao lado de Malévola, no intuito de conhecer seus futuros sogros, John e Ingrif. O jantar entre eles deveria ser uma celebração entre os reinos, mas o interesse de Ingrif vem à tona quando é criado o atrito com Malévola e demais seres mágicos. E a segunda dica da semana é o filme Coringa. Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e toda semana precisa comparecer a um agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é o seu maior representante. E a terceira dica é o filme Angry Birds. Red e seus amigos dedicam a vida a proteger a ilha dos pássaros dos constantes ataques vindos da ilha dos porcos. Entretanto, quando uma terceira ilha surge e começa a atacá-los, Leonardo, o rei dos porcos, decide procurar o arco inimigo em busca de uma trégua para que juntos possam enfrentar a ameaça em comum. E na próxima semana a gente vai sortear algumas cortesias só para dar o pontapé inicial no formato do quadro Agenda Cultural. Se ligue! Pois é, faltam poucos meses para as festividades de fim de ano em Caxias e região tomarem de conta. E fique ligado que o quadro Agenda Cultural terá o prazer de anunciar o seu evento e o melhor, de graça. E se você quiser ver os seus eventos divulgados na Agenda Cultural, é só mandar um e-mail para agendacultural.com. Semana que vem, Jardim Oliveira volta com muito mais. Até lá! Tchau! Tchau!